Oi gente, no vídeo de hoje vamos fazer compras no açaí atacadista, bora lá? Gente, vamos ver o quilo dos feijões, ó, que caldo branco, tá R$10,49, vermelho R$10,70, ao máximo R$10,90, a gente vai levar esse aqui, ó, feijão carioca R$6,30, a gente vai levar esse, tem do tio Lano o mesmo preço, mas o tio Lano deu mofo da outra vez que a gente comprou, então a gente vai levar esse aqui pra testar. Aí do feijão marrom, não, vermelho, né, a gente vai levar esse da Combra Azul, porque a gente já levou da outra vez e ele tá ainda mais barato agora, ó, R$4,89, inclusive a gente fez o tio com carne da noite mexicana com ele, ficou muito bom, vou deixar aqui no card, no card não, na descrição o link pra quem quiser ver, tá? Então vamos levar três desses. Aí aqui, gente, o preço dos feijões pretos, ó, estão variados, esse grão gostoso tá R$6,60, o máximo R$7,50, aí tem esse aqui, daqui caldo R$7,30, esse outro R$6,25, tio Lano, E tem vários preços, ó, com o Brasil, fantástico, aí eu não vou levar aqui não, porque eu já comprei lá perto de casa, R$5 e pouco, tava numa promoção. Quem faz dieta, tá lascada, hein, porque o arroz integral aumentou muito, olha o preço, R$6,40, o arroz fantástico que eu costumo comer integral, né, que era o quê? R$3,00 no máximo, tá esse preço aqui, ó. Tá tudo muito caro, até o parborizado aumentou bastante, ó, R$4,90 também. Gente, todas estão R$5,00 pra cima. O quilo. Um quilo. Um quilo. Tá muito caro, não dá não, gente? A gente tem que comer feijão mesmo, farinha só. R$5,00, ó, Camille, R$28,95. O PEG já, que vocês lembram que lá em agosto, setembro, mais ou menos, tava R$18 e pouco, já não tá mais, ó. Aumentou mais, tá R$21,60 já. Fantástico, ó, R$24,10. Aí vocês podem comparar naquele outro preço que a gente, aquele outro vídeo que a gente fez, vou deixar aqui na descrição também. Que os arrozes, tipo, que já aumentaram mais ainda. Ó, carreteira. Ó, o prato fino aumentou mais ainda também. Açúcar, né? Esse daqui é glaçúcar, ó, tá R$3,29 pra quem faz bolo e etc. Aí esse outro aqui, açúcar cristal, R$2,65. Tem mascavo, tem demerara. Pra quem gosta, ó, olha os valores. Aí aqui, açúcar cristal Guarani, ó, R$2,35. Caravelas, R$2,29. Guarani cristal, ó, de 5 kg estão esses valores. E mais em conta aqui é, tipo, Guarani mesmo, R$2,45. R$2,39, um quilo, caravela. Olha, lembra aquele suquinho que a gente mostrou no outro vídeo? É, deu vale, ó, uva, um litro. Tá mais barato aqui, gente, agora, ó, R$3,89. Lá tava cinco e pouco, lembra? Aí a gente vai levar. Pessoal, achei um negócio aqui interessante, ó. Pareto Theodore para sanduíche. Olha que legal, gente, o formatinho dele. Vou levar um pra quando quiser fazer a festa, alguma coisa usar, ó. Gente, pra quem usa farinha de trigo, tem essa aqui, ó, que tá R$2,45. Só que a cara dela não é muito boa, né? Eu não sei. Aí o que a gente prefiu fazer? Comprar aquela que a gente já conhece. Tem essa aqui, ó, rosa branca, R$3,19. Que é a Primor. Tá saindo a R$2,65 a unidade. E a gente vai levar essa? Só que a gente tá levando mais de cinco, né? É. Então sai a R$2,55. Tá bom, meus amores. Gente, olha isso aqui eu nunca vi não, limpa alumínio. Comenta aí quem já usou. Vamos levar pra testar. Vamos. E eu vou levar o normal mesmo, que é esse aqui, cremoso. Cremoso de cloro. Aí o detergente, gente, ó, o barra tá R$1,05. Barra. Aí o minuone tá R$1,69. E o limpo, R$1,49. A gente vê, tá R$1,79, ó. Lembram da dica do freezer que eu peça aí um cheirinho, ó? Da Sanol. Vou levar, tá? Saindo a R$2,9, levando três unidades. E no preço normal, R$2,25. Isso aí. E tem outros cheirinhos aqui também, ó. Lavanda, jasmin. A gente gosta mais desse mesmo, cítrico. Vamos levar essa vassoura aqui, ó. R$4,75. Tá na promoção, porque o resto tá R$13,7. Aí eu vou levar umas três, porque a gente gosta de deixar guardada em casa pra, né? E essas outras aqui, ó. De que a salva, a gente gosta de comprar também pra lavar o quintal. E o legal é que ela é feita de pet, gente. De material reciclado. Dura pra caramba. É R$8,55. Vamos levar também. E tamo levando dessa vez o sequito, né? Sequito. Vamos ver se até o final da compra não encarecer muito a gente leva. Senão a gente deixa. Tá R$52,30. Vou levar isso aqui, ó, pra testar. Da Comfort. Quem já usou Comfort desse aqui? Coloca aqui embaixo. Tá saindo por R$11,20 a unidade. Aí rende 3 litros e 600. Isso. 3 litros e 600. Vamos levar esse vênish aqui, ó. Gel multiuso. Ele tá saindo 1,5 litro por R$11,20. Promoção. Vamos aproveitar. E esse aqui, ó. Que a gente levou da outra vez. Lembra aí? Não curti muito, hein? Nossa seguidora disse que esse sabão Suprema era muito bom. A gente vai levar pra testar. Pra ver se a gente gosta também. Aí tem vários, ó. Esse aqui é para roupas brancas e coloridas. Remoção de manchas mais difíceis. E esse aqui, ó. Roupas finas e delicadas. É ótimo pra quem tem bebê em casa. Criança, né? É de coco. 11,20 que tá, gente. 3 litros. 3 litros. O de 5 tá saindo a 15 reais. O que sai em conta também. Porque se você levar dois desse, que é de 3, sai mais caro. Promoção da farofa. Minha farofa preferida. É essa aqui da Yoki. De novo aqui. 1 quilo. Tá saindo a 5,49. Ó, baralho. Ó, ele continua. Claro, mas esse aqui é tipo de milho e girassol. Enfim. Mas até o de soja, ó. Tradicional, né? Ó, o soja tá 7,79. O lisa. Também está 7,79. E olha aqui, gente. Muito importante, ó. Restrição de itens por pessoa. Tá vendo? E... Vila Velha. Que não é um óleo muito legal, ó. 7,69. E o mais em conta é esse aqui. Por 7,65. Mas é um óleo que parece querosênia. Ó. Muito ruim. A gente não vai comprar nada aqui, não. Em relação ao óleo, não. E tem esse outro aqui, ó. Que é o mais barato. 7,59. Farinha de mandioca. 3,39. 3,25. Tem da granfina também, ó, gente. Pegamos só duas que a gente levou farofa. Então, farofa já pronta. E não tem necessidade. Que a gente só usa mais farinha mesmo pra fazer farofa. Muito raro um pirão quando faz no peixe. Entendeu? Aí, esse aqui também, gente. Pensando em fazer um cuscuz, né? Doce. Fubá, ó. Da granfina tem esse valor. Só que, tipo, a validade não vai muito longe. Só vai até janeiro. Então, comprar em atacado, né? Assim. Pra quem não vai consumir em tão pouco tempo, né? Não é muito legal, não. Mas tô levando um mês de um só pra repor lá. E é isso. Aí, aqui, ó. Tem polvilho doce, polvilho azedo. Polvilho doce é esse valor aqui. A gente levou um pra fazer uns pão de queijo, né? E pra quem gosta de kibe, aqui também, ó. Tem a farinha de trigo para kibe. Trigo para kibe. Tô levando dessa aqui, ó. Da granfina. Porque já conheço a marca e ela é bem gostosa. E tá, ó. Massa de lasanha, galera, da Adria. Por R$5,35. A unidade. Eu vou levar só uma. Mas se você quiser levar três, sai a R$4,85. Pra quem gosta de coisas mais saudáveis, agora tem bastante opção no mercado, ó. Tapioca sem glúten. Tem esses aqui, ó. Caseirinhos. Com chia, tá vendo? Esses aqui, outros com batata doce. Massa de batata doce. Tem esse urbano também, ó. Sem glúten. Integral. Outra massa caseira. Diversas opções aqui, ó. A gente levou um desse aqui. Pra comer mesmo, né? E a gente também serve pra fazer akisoba. Quem gosta. Tem de akisoba. Mas tem esse aqui, ó. Que é de akisoba específico. E saiam e sentavam em usar mais. Vale a pena do mesmo jeito. É. E tem esses individuais também, ó. Pra pessoa que quer comer, né? Mora sozinha. Isso. Eu acho que ele já vem até com molinha. Não tenho certeza. Eita, filha. Tá cansada já, é? Gente, tô cansada já. Não consigo nem mais arrebentar. Desci aqui pra tirar uma foto. E nada. Subir não dá. Desprezada. Destruída a idade, né, gente? Trinta já? Praticamente. Achamos esse macarrão aqui, ó. Na promoção. Santa Amália. É um ninho largo, ó. Tá vendo? Tá um preço muito bom. Porque hoje tá tudo três, quatro pra lá. A gente vai levar. Encontramos essa promoção de macarrão, ó. Araguaia. Nunca vimos essa marca. Aí, ó. 500 gramas. Tá saindo R$ 1,59. Um bom preço. A gente tá levando dois só pra poder testar, né? Se for bom. Mas tá na super promoção. Tô levando esse lencinho umedecido da Kramer. Leva... Aqui, ó. Leve R$ 100, pague R$ 90, por R$ 12,90. Achei super em conta. Eu gosto de utilizar eles pra retirar a maquiagem antes de passar a água no, sei lá. Então... Aqui na parte da estorradinha, ó. Essa da Ádria. É a mais em conta. Que vem 142 gramas. Tem multigrão. Tradicional. E integral. Tudo preço único de R$ 1,99. E tem essa da Vesponte. É 120 gramas, né? Um pouquinho mais barato. Mas vem menos também. Aí eu vou levar essa daqui mesmo. Da tradicional. Da Adria. Achei! Biscoito de champanhe. Gente, eu vou levar. Porque... Tô com uma... Nostalgia de memória afetiva infantil. Da época que a gente ia na casa da tia, etc. Ele tinha um pavinho no Natal com esse biscoito. Então eu vou levar pra não fazer pra matar essa... Memória afetiva. Eu vou levar esse biscoitinho. E aqui, olha que legal. Já tem aqui, ó. Pão de mel. Em formato de estrelinha, etc. Da Balduco, ó. Tudo pra época de Natal. Já tá tudo aqui, ó. No mercado, né? Quem quiser comprar pra presentear. É uma boa opção. Aí tem vários, ó. O melhor pão de queijo do Brasil. Barão de Minas. Eu adoro coquetel. Tanto... E o tradicional também. Coquetel tanto quanto o tradicional. E a gente sempre compra pra dar uma variada. Às vezes eles querem comer um coquetel. Às vezes querem comer um tradicional. Oito e cinquenta, gente. Gente, já chegamos em casa. Agora eu vou mostrar pra vocês as compras de geladeira. Bom... Compramos esse brócolis aqui, ó. Dois quilos de brócolis. Tá vendo esse sacão aqui? Compramos grão de bico congelado. Compramos grão de um quilo. Essa linguiça da alegra de bacon. Essa de cheiro verde. Temos aqui coração de frango. Um quilo, né? É. Dois frangos inteiros. Tá um pouquinho caro. Tava sete reais o quilo. Do mais barato. Que tinha frango a sete e sessenta. Oito e pouco o quilo. É, isso mesmo. Esse bacon aqui, ó. Que é pra fazer café da manhã. Cadê? Aqui, ó. Fatiado. Temos essa carne aqui, ó. A 100. Deu 37,15. É margarina. Essa aqui é de um quilo. É que... Como é que se diz? Econômica. Mais econômica. Temos pãozinho de queijo. Esse aqui é o coquetel. E esse aqui é o tradicional. Temos também iogurte integral. Tradicional. Que é o sem sabor. Natural, né? Esse iogurte aqui, ó. Da Elegei. Estava na promoção. Vou colocar aqui no... Pra vocês verem quanto é que tava. Essa linguiça aqui da Perdigão. Tem quanto aqui? Ou 2,5kg. 2,5kg. 2,5kg, né? Bacon. Consegui levantar, Brasil. Bacon. Peça de bacon. Tão vendo? É... Manteiga. Manteiga. Ricota. Nesse valor aqui. Compramos também um polenguinho culinário. Que é para receitas. Pra polenguinho. E... Umas tirinhas de frango. Compramos esse biscoito de maisena. Tão vendo? Biscoito de maisena. Esse aqui de champanhe. Pra fazer uma receitinha especial. Maravilhoso. Quem... Quem lembra? Que antigamente a gente só fazia... Pavê. Pavê com biscoito de champanhe. Era o momento mais esperado do final do ano. Era mais a casa da avó, da tia. Isso aí. No Natal. Muito bom, né? Temos aqui também... Massa de lasanha. Eu gosto muito dessa massa da Adria. Porque eu coloco ela desse jeito mesmo. Sem ter que amolecer nada. Assim já tá pronto. Maravilhosa. Tem que ter que pré-cozinhar, né? Isso, pré-cozinhar. Compramos essas batatas. Potato chips. Original. E cebola. Descobrimos que elas são fabricadas na China. Então, taca-lhe álcool, gente. Taca-lhe álcool. Aham. Compramos esse extrato de tomate de elefante. Dois quilos. Eu vou separar ele. E vou mostrar pra vocês como é que eu vou guardar esse negócio todo. Pra não estragar. Tá? Vou mostrar aqui o que compramos também. Não temos crianças em casa. As crianças somos nós. É para ter a lembrança da nossa infância. Compramos esse mucilão de arroz. E esse de milho. Eu fiquei na dúvida porque eu não lembro qual que a minha mãe fazia pra mim. Então, eu trouxe os dois. Pra ter aquela nossa memória afetiva do coração. Comenta aqui embaixo quem gosta de mucilão. Arroz, milho. Comenta aí. E vocês também tem dicas, gente? Vocês compram produtinhos assim pra resgatar alguma memória. De um momento especial. É, não sei. Isso é muito bom, né? Compramos esse pêssego em calda. Nunca vi essa marca não, tá? Vamos provar também. Da Marisa Fux. Era a única que tinha lá na minha casa. É, só tinha essa mesmo. Era o que tinha e o que tava... Nem sei dizer se tava em conta, né? É, porque só é ela que tinha. Só tinha essa. Compramos esse mega econômico Nescau 1,200. Porque aquele do Todd, gente. Eu vou te falar. O Todd tava muito cheio de açúcar. É verdade. No outro vídeo do mercado, quem viu vai saber. Que a gente falou que preferia Todd que Nescau. Mas tava horroroso. Muito açúcar. A gente foi de Nescau dessa vez. Vamos ver se o Nescau não vai tá açucarado também. Aí já era. Compramos palmito. Gosto de fazer saladinha. Muito bom. Temos aqui mel. Esse mel, lembra? Da última compra. Maravilhoso. Ele é muito gostoso. Esse mel. Aí vem aqui pra trás, produção. Compramos esse cookie aqui da Nestlé. Que da última vez não tinha. Tava em falta. Dessa vez tinha. Fiz meu estoque. Vou mostrar aqui, ó. Comprei esse aqui, ó. Que é novo. Nunca vi, não. Ele é o... Galac. Galac. Cookie Galac. Comenta aqui embaixo quem já comeu esse cookie Galac. Muito gostoso, gente. Meu Deus do céu. Bis. Para os momentos de TPM. Chocolates. Isso é mais do meu pai. É. Isso aqui branco é do Cidão. A gente não gosta muito de chocolate branco. Mas ele mesmo que come. Isso. Chocolate branco. Biscoito, creme cracker. Tá vendo? Era o mais barato também, gente. É. Tudo a promoção. Comprei esse trigo para quibe. Gosto muito de fazer quibe no forno. Ou então aquela saladinha. Tabule. Que o povo aqui não gosta muito. Sal para frisar. Esse farinha de milho enflocada. Gosto de fazer com os cuis. Maravilhoso. E aqui eles ensinam a fazer até no micro-ondas, gente. Muito interessante. Nunca fiz, não. Vou testar. Minha farofa da vida estava na promoção. Gente, quem gosta dessa... Quem já comeu essa farofa aqui? É a melhor farofa do universo. Muito bom. Também não exagera, né? É, sim. Porque vai ver as outras marcas. Essa aqui é a melhor. Para, as outras tem, sei lá, um gosto estranho. E a cota não é esquisita. Exatamente. Amarelada, sei lá. Compramos essas torradinhas para um café da manhã. Uma mesa posta, bancada, bosta. Ou para comer de pedisco também. É muito gostosa, gente. Muito gostosa. Compramos torrada normal, tradicional. Tá vendo? Esses cremes de cebola a gente vai utilizar para temperar o frango no final do ano. Porque quem não sabe, já fizemos as compras de final do ano. É, gente. Já foi agora em novembro no mercado fazer a compra do Natal, final de ano. Porque tá tudo muito caro e a tendência é ficar mais cara ainda. Tanto é que a gente mostrou pra vocês. Coisa que a gente foi em setembro no mercado, já aumentou. Agora, em novembro, já tá outro preço. Isso. Então, tá brincadeira não. Aí já compramos a ameixa. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu guardo essa ameixa para conservar. Aqui, ó. Essência de baunilha. Comprei no atacado porque a validade é 2022. E a gente utiliza muito pra fazer os doces do final de ano e outras coisinhas. Gosto muito de utilizar ela também no ganache. Temos aqui sardinha. Uma receita especial que vocês vão ver em breve, meus amores. Compramos esses palitinhos pra colocar no sanduíche. Eu nunca tinha visto, não. Comenta aqui embaixo se vocês já viram esses palitinhos aqui. A gente vai fazer um lanche bem legal pra vocês. Temos aqui salgadinhos de vários sabores pra comer no dia do tédio, né? Mas não é sempre, gente, porque isso não é muito saudável. Vamos frisar. Compramos aqui vários filtros de papel porque a gente tá tomando muito café. A gente tá tomando café demais, então tem que ter o filtro de café. Na verdade, a gente só toma no café da manhã, né? Porque a gente toma um dia assim, outro dia lá. É, um dia mais é porque a gente tá tomando todo dia o café. Mas também é só no café da manhã, né? A gente não dá pra exagerar na cafeína. Comprei esse espaguete instantâneo. Vocês já viram esse espaguete? Ele é tipo um miojo. Miojo, né? Macarrão instantâneo. Só que não tem o temperinho, aquele sachê. A gente faz em casa. Aí é que eles ensinam até a fazer. Tipo que uma lasanha. Nunca tentei, não. É, parece que... Pessoa também pra fazer yakisoba, tá, gente? Ah, é o yakisoba. Tem o do yakisoba, mas é o mesmo macarrão que eu já comprei do yakisoba. É a mesma textura. Um rap dez. Eu acho que ele veio, não sei. Pode ter impressão minha, mas parece que ele tá vindo mais. Não sei, não. Gosto muito para fazer sanduichinho na noite. Com salada, muito bom. Esses papéis... Como é que é o nome? Papel toalha. Papel toalha. E a gente racha mais em conta contra esse do rolo granão. Era o que tava também mais barato. Que saía mais... Exatamente. Compramos essas goiabadas. Sempre bom ter uma goiabada em casa, né? A gente vai comer com um queijinho branco, fazer uma torta, assim, de vez em quando, né? Compramos também essa de chocolate em pó solúvel, que a gente gosta muito. Chocolate em pó é vida, tá, gente? Muito bom. E agora a doutor Otter, né? Eu não sei como é. Otter, não sei falar. Eles lançaram esse mesmo chocolate solúvel em pó, 70% cacau. É um pouquinho mais caro, mas deve ser bom também. É, não vi não, tá lá? Vi não? Não. Sim. Compramos esse suquinho de uva que eu falei pra vocês que é muito gostoso. Estava na promoção. Vamos usar no final do ano, em vez de tomar refrigerante. Estamos sendo bem saudáveis. Temos aqui fermento em pó, tá vendo? Fermento. Leite de coco. A gente sempre compra esse vidro grandão, porque... A gente usa numa receita ou outra, né? Muita coisa, né? Essa mostarda. Gosto muito dessa marca, como eu falei pra vocês, porque ela é docinha, não é... Não sei explicar. Azeda. É, azeda. Ela é bem docinha, gostosa. Compramos feijão carioca. Os feijões estavam também, como vocês viram. Muito caro. Caro demais. Gostamos de comer sempre feijões diferentes. Aí escolhemos esse aqui, ó, feijão vermelho. E tava mais barato, por milagre de Deus. Essa marca é boa, muito boa. É. O feijão fica chocolate. Compramos esse macarrão aqui, que eu vou testar. Ele tava um em pouquinho, vou colocar aqui pra vocês. Eu nunca vi essa marca. Não sei, não trouxe um, porque eu não sei se ele empapa, se ele é bom. Vou testar e contar pra vocês. Compramos feijões de bichinho de mimém. Carninha de bisteca. Tava na promoção. Tava baradinho. E de galinha. Bichinho ama, da mamãe. Queijo ralado. Temos aqui, tapioca granulada. Pra fazer aquele frutuuz maravilhoso. Quem gosta de frutuuz branco, olha esse aqui, ó, com coco. Comenta aqui embaixo. Tapioca pra fazer com recheio. Compramos uma só, porque a gente já tem aqui algumas. E não é todo dia que a gente come tapioca, né? Um fubazinho também. Tava caro o fubá, hein, gente? Tava. Só trouxemos um pra dizer que não tem na placa. Sabu, quem comeu? Quem come? Quem conhece o sabor? A gente gosta muito de fazer tipo um mingauzinho, um doce. É, ou as sobremesas com sabor também. Um sabor. Tem gente que faz com vinho. Eu nunca comi, não. Gosto dele como um mingauzinho. Comenta aqui embaixo quem já ouviu falar em sabor, quem come. Temos milhinho de cipoca. Um feijãozinho branco. Também tava um pouco caro, né, dos grãos? Pouco caro? Um pouco muito. Apelido, né? Temos aqui a torradinha que eu adoro, que é torradinha integral. Tava na promoção. Alguns centavos, mas estava. Polvilho doce pra fazer receitinhas. Essa batata palha aqui extra fina. Vocês sabem que a extra fina é super cara e essa aqui tava na promoção. Vou testar porque eu nunca comi. E ela é nova. E ela é zero gordura trans também. É o que você tá dizendo, né? A primeira fábrica de batata palha do mundo. A craque está falando. Compramos paladore versão extrato de tomate. A gente na outra vez tinha comprado... Molho. O molho. Vamos ver se é bom. Porque se for bom o extrato da paladore, que é mais barato, a gente nem compra mais elefante, né? É verdade. Vamos no mais barato aqui. Vamos substituir as coisas. Compramos um porta... O que é bolo? Isso aqui? É um prato pra bolo. Prato pra bolo pra fazer... Né? Negócio. Compramos massa fetutine. É espaguete. Da Benjamin. Tava na promoção. Era o que era mais barato, gente. Isso mesmo. Temos aqui um salaminho. Salaminho que fala? É. É. Desse pequenininho. Salaminho. Pequenininho. Farence de trigo. Da Primor, que era também, quando vocês viram, né? A mais que encorre. E a melhor que tinha lá. Aí vamos voltar, voltar, voltar. Temos essa folha de alumínio de... 7,5... 7,5 metros, né? Por 45 centímetros. Que é grandona. Pra fazer carne assada, essas coisas. E temos esse biscoitinho aqui, ó. Que é pra tomar com café. Qual o nome? É tipo um... Não sei dizer. Biscoitinho salgado. Pra tomar café. Da Panko. Ah, esqueci de mostrar esse pano aqui, ó. Esse pano multiuso. Tão vendo? É enorme. A gente vai colocar na pia. Colocar na pia. Parece que é cara a pia, né, meus amores? Tá escrito o que aqui? Para todos os tipos de pisos. Pano para pisos. É meio que as pessoas usam isso tipo... Para esfregão. Pano para piso, mas eu vou botar na pia. Porque é eu que faço a minha moda. O valor total foi de R$1.578,41. Junto com as comprinhas de limpeza. Que não deu para colocar aqui no vídeo. Porque ia ficar muito grande. Então a gente vai fazer a parte 2 do mercado. Não esqueça de curtir. Comentar. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal se não é inscrito. E ativar o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Tchau!